Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia e se essa é a sua primeira vez no meu canal, seja bem-vinda. Aqui eu falo basicamente sobre costura e criatividade. No último vídeo que eu postei, onde eu falei sobre máquinas de costura e características para escolher uma máquina, eu comentei que eu ia falar sobre o braço livre e eu acabei nem postando, porque o vídeo ficou mais comprido do que eu queria. Então eu tô gravando um vídeo para falar sobre o braço livre. E naquele mesmo dia eu postei no Snapchat um vídeo curtinho sobre as minhas máquinas. Ai gente, no Snapchat, tô viciada no Snapchat. E uma colega me escreveu e falou, Pati, coloca as suas máquinas no vídeo para a gente ver, porque são modelos bem diferentes do que tem no Brasil, a gente não conhece, mostra e tal. Então como eu vou gravar sobre o braço livre, eu vou aproveitar para mostrar. Eu tenho duas máquinas aqui e elas realmente são modelos que eu nunca vi no Brasil. Então se você quiser conhecer e saber como eu cheguei até elas, é só continuar assistindo o vídeo. Aproveita para dar um like para me ajudar nas divulgações, pode ser? A primeira informação, assim, para quem não me conhece, eu sou paulistana, sou brasileira, mas atualmente moro na Nova Zelândia. E quando eu comprei essa máquina aqui, a verdinha, eu fiz um post no meu blog, eu vou deixar o link do post aqui no box de informações. E eu recebi um e-mail de uma menina me perguntando assim, se você tem máquina no Brasil, por que você não levou para Nova Zelândia? Por que você comprou, né? Uma máquina nova e tal. Então assim, mesmo quando você muda de um país para o outro, as regras de bagagem são as mesmas. Você pode levar duas malas de 32kg. Então assim, é muito difícil colocar a sua vida em duas malas. Eu não sou uma pessoa de acumular muito, de ter muita roupa, de ter muito sapato, não sou, mas ainda assim não cabe tudo em duas malas. E aí o que aconteceu? Quando eu fui selecionar roupa, sapato, sei lá, necessaire, coisas de uso pessoal, mais nenhum material de costura, óbvio, não cabia, porque não cabia tudo que eu queria trazer nas malas. Então eu tive que doar muita coisa, vendi muita coisa, deixei algumas coisas guardadas. E infelizmente as máquinas ficaram no Brasil, porque a máquina ocupa quase um terço do espaço da mala, né? É um espaço grande e pesa em torno de 8kg, 9kg, então foi uma das primeiras coisas que eu decidi deixar, porque eu poderia comprar outras aqui. Aí eu optei por trazer tecido, eu trouxe um monte de tecidos meus, trouxe muita coisa também que eu comecei a costurar e parei. Quem nunca começou um projeto e não terminou? Pois é, eu também. Então tinha coisas que eu queria terminar, eu trouxe, eu trouxe meus moldes, coisas que eu tinha produzido nos últimos anos. Então eu acabei, eu preferindo trazer materiais de costura no geral, né, coisas minhas e tecidos e tal, do que trazer as máquinas. Foi por isso que eu não trouxe. Daí o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, nos meus primeiros dias, pelo menos as duas ou três primeiras semanas, eu fiquei muito sozinha aqui, porque meu marido ia trabalhar e eu ficava em casa. Assim, eu fui conhecer gente quando eu fui estudar, né, logo no começo eu fui fazer um curso de inglês, mais ou menos, eu estava uns 15 dias aqui, eu entrei no curso. Então antes do curso começar eu ficava sozinha. Só que problema nenhum pra mim ficar sozinha, porque eu sou muita andarilha, eu sou roeira mesmo. Aí eu ia conhecer a cidade. Eu moro aqui, eu moro na segunda maior cidade da Nova Zelândia, né, não é a maior, é a principal, mas é a segunda maior e moro bem no centro. Então todas as lojas, o comércio, está tudo aqui muito próximo de onde eu moro. Então eu fui conhecer as lojas, tem muita loja legal aqui, tem cada coisa linda, sério, tem umas coisas bem bacanas aqui. E eu já tinha anotado nomes de ateliê, de loja de tecido, aliás, um dia eu vou tentar gravar um vídeo sobre tecidos aqui na Nova Zelândia, porque além das estampas americanas, quem acompanha a internet, né, pessoal, assim, já conhece, talvez conheça estampas americanas que são bem legais, aqui também tem muito tecido asiático, tecido do Japão, da Coreia, tem cada estampa legal. Vou tentar um dia gravar um vídeo. E aí eu saía pra, nesses primeiros dias que eu ficava sozinha, eu saía pra andarilhar e conhecer a cidade toda. Então ao mesmo tempo que eu tinha tempo pra andar, eu pesquisava na internet modelos de máquina. E aí eu comecei a ver que muitos modelos que vendem aqui são os mesmos que vendem no Brasil. Com algumas diferenças de que aqui tem marcas que não tem no Brasil como marcas europeias, tem umas duas marcas diferentes, uma delas é da minha máquina, e tem uma outra que eu não lembro o nome agora, mas são marcas europeias. Então eu ia nas lojas conhecer, ver os modelos e tal. E aí como é que eu comecei a decidir qual máquina comprar? Uma informação, assim, aqui na Nova Zelândia as coisas não são tão baratas quanto eu gostaria que fossem, assim, não são. Tipo, a minha referência de compra barata é Estados Unidos, que, né, tudo tem um preço bem legal. Mesmo com dólar alta tem coisa que ainda compensa. E eu cheguei aqui e eu percebi que tinha máquina que tinha praticamente o mesmo preço do Brasil. Se você converter, fica igual. Claro que pra quem ganha em dólar não faz muita diferença. Sei lá, você pega uma máquina que no Brasil custa 800 reais e aqui custa 400 dólares. Pra quem ganha em dólar é um preço bom. Mas pra mim, que a minha fonte ainda era real, dinheiro, eu achava que tava o preço igual do Brasil. Então eu comecei a pesquisar e como eu já conheço vários modelos de máquina, inclusive alguns dos que eu tenho em casa, que eu tenho no Brasil, eu ia comprar uma máquina mais barata, mais simples, que eu sabia que ia me atender. Só que o que aconteceu? Em um dos dias que eu fui nessas lojas visitar pra conhecer máquina, em uma delas tinha, assim, uma prateleira linda, uma prateleira com máquinas lindas, vintage, assim, várias. Nem vendiam as máquinas, estavam só à disposição. Eu até cheguei a colocar uma foto dessa no Instagram, que eu vou procurar. E coloco aqui, eu ponho o link pra vocês verem. E aí eu fiquei, tipo, babando, porque as máquinas tinham um design muito legal, assim, eram bem bonitas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas me falaram que elas não estavam à venda e ok, né, não vou morrer por conta disso. E aí o que aconteceu? Eu tinha escolhido uma máquina, eu ia comprar uma máquina que eu tinha visto numa loja, uma máquina nova, e eu ia no sábado de manhã buscar essa máquina. E aí eu falei, aí, eu tenho outras coisas pra fazer, eu vou fazer essas coisas de manhã, na volta eu passo na loja, pego a máquina e venho pra casa, né, então eu troquei pra ir na loja à tarde. Quando eu saí pra resolver as coisas do sábado de manhã, eu vi essa máquina na frente de uma loja. Uma loja de produtos de segunda mão, uma loja de decoração, uma loja muito legal, essa loja é uma das minhas favoritas aqui na cidade. E ela tava na porta, assim, parada, esperando por mim. Faltou fazer, oi, essa é a sua máquina. Aí eu falei, nossa, olha aquela máquina ali parada, me esperando, né, eu falei, será que tá à venda? Aí eu entrei na loja, só pra passar vergonha, entrei na loja e falei, moço, essa máquina tá vendo? Aí ele, claro, tudo aqui está à venda, você pode comprar qualquer coisa. Eu falei, ah, ok. Só que tem lojas, aqui tem uma cultura de brechó muito grande, muito legal. As pessoas realmente consomem isso. Então, assim, tem aqueles brechós mais baratos, mais simples, que vende tudo, inclusive coisa pra casa, que vende de tudo mesmo. Quanto lojas, tipo, mais caras, tem muita porcelana, tem muita coisa inglesa aqui. Então tem umas coisas bem legais e muito antigas mesmo, vintage mesmo. Essa loja que eu comprei minha máquina tem esse estilo de coisas bem antigas. E nem tudo é barato. Aí eu entrei lá e quando ele falou que vendia tudo, eu falei, né, qual será o preço da máquina? Porque essa loja não é uma loja barata. E aí eu falei, será que a máquina funciona? Será que a máquina é cara? E como é que eu vou me virar pra achar os acessórios? Porque, assim, as máquinas de hoje, você encontra acessórios em qualquer lugar. Você encontra na internet, você encontra, por exemplo, na 25 de março, você encontra, né, no comércio você sempre encontra. Agora que você pega uma máquina muito antiga, às vezes você não encontra as peças. E aí eu fiquei com essa preocupação. Aí o cara, né, falou que vendia e tal, aí eu falei, quanto custa? Aí ele me respondeu, 35 dólares. Aí eu, ah, só isso? Aí eu falei, meu, eu quero essa máquina, mesmo se ela estiver quebrada, porque ela é muito linda. Não sei o que eu faço com ela depois, se eu levo ela pro Brasil ou não, porque ela é muito pesada. E aí eu falei, ah, eu vou levar essa máquina, né, de qualquer jeito, porque além de ser linda, tá muito barata. E quando, aí o rapaz, o senhor conseguiu uma tomada pra eu testar, porque ela tava literalmente na rua, na calçada. Não tinha tomada, ele trouxe uma pra testar e a máquina funcionava. Aí eu falei, nossa, a máquina funciona, a máquina é linda, a máquina é barata, eu quero. E aí quando eu falei que ia levar, ele me aparece com uma caixa super antiga, parece uma mala. Eu tenho, eu vou mostrar. E falou, ó, a caixa dela é essa. Quando eu abri, tinha lá dentro o manual, a caixa de ferramentas e os pezinhos, as bobinas, tudo, tudo, completa. Aí eu, ah, ela estava me esperando, ela estava na porta me esperando. E aí, claro, eu comprei a máquina e ela funciona perfeitamente, ela estava, ela está inteirinha. Eu até queria levar lá no mecânico pra regular, porque às vezes ela faz um som estranho, mas o ponto dela não está ruim. Então, assim, foi uma grande surpresa essa máquina, grande mesmo, assim, é... Eu sou bem contente dela. Eu vou mostrar, vou colocar a câmera mais perto pra mostrar as características dessa câmera... Ou, dessa, dessa máquina. Eu falei que a minha máquina verde estava num, tipo, um baú, numa caixa, e é essa daqui. Então, foi assim que o rapaz me trouxe a máquina nessa, nessa mala, nesse baú. E ele estava exatamente desse jeito. Eu vou chegar o zoom mais perto pra vocês verem melhor. Então, a máquina veio nessa caixa, nessa mala. E quando eu abri, ela estava assim. Aqui está o manual, aqui está o braço livre. Então, isso é a... Braço livre não, a mesa extensora dela. E aqui estava a máquina. Ela é super pesada. Ó. E aqui no fundo, tinha... Tem a caixinha com os acessórios. Eu vou mostrar aqui uma. Que é bem legal. A caixa é mega velha. Provavelmente eu vou me desfazer dela. Então, essa aqui é a mesa dela, a mesa extensora. Eu consigo... Utilizar. Essa aqui é a mesa dela. Então, eu falei que ela estava até usada. E tinha marcas, né, de estar bastante usada e gasto. Por isso que ela estava muito bem conservada. Que a máquina funciona perfeitamente. E quando eu quero costurar sem a mesa extensora, é só retirar aqui. Bem simples. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o braço livre. Então, o que ela tem de diferente das máquinas pretinhas que eu já tive? Ela muda a posição da agulha. Então, para quem nunca costurou, para quem não tem máquina, as máquinas atuais, no geral, mudam a posição da agulha. Você consegue costurar no centro, na esquerda, na direita. Ou vice-versa. E ela muda a posição da agulha. As pretinhas que eu tinha, não mudavam. Ela tem retrocesso manual, que as pretinhas também faziam. E ela borda. Isso é muito legal. Aqui atrás... Ela tem aqueles dentinhos, aqueles discos. Tem umas máquinas um pouco mais antigas, que tem uma caixa de disco aqui em cima. Então, a pessoa tem os discos ou pode comprar mais. Hoje em dia, eu acho que nenhuma máquina que vende hoje tem essas opções de discos. Mas as antigas tinham. Então, a pessoa compra o disco e cada disco é um bordado diferente. Aí você troca. E ela tem. Ela tem cinco pontos de desenho de bordados. E eu nunca tinha visto isso numa máquina antiga assim de ferro. Então, ela abre aqui e tem os discos. Daí, quando eu troco... Ai, não lembra onde eu troco o bordado? Não lembra. Eu preciso ler o manual. Mas eu consigo bordar cinco desenhos diferentes. Não são desenhos elaborados. Não são... Não, ó, que ponto incrível. Não são. Mas já é bem legal, porque as máquinas que eu tive de ferro não faziam nada disso. Então, como eu falei, foi uma grande surpresa essa máquina, porque ela ainda está super resistente, forte e linda. Ela ainda faz os zigue-zague e os bordados. Eu gosto muito dela. Aí, na caixinha... Dá pra ver? Vieram as bobinas, os pezinhos. Vieram até umas agulhas. Então, está completa aqui. Tem bastante coisa aqui. Eu realmente queria saber quem foi a dona dessa máquina, porque a máquina está extremamente bem conservada. E veio ainda o manual. Eu vou ver se eu coloco mais pra frente. Veio o manual. O manual é muito interessante. Ele é todo em inglês. Ensina a passar a agulha, a passar a linha, a trocar a bobina, essas coisas básicas. Eu vou até olhar aqui como é que... Que colocam os pontos decorados. Tem umas dicas de costura, assim. São informações bem básicas, mas tem. E aí, tem uma coisa bem bonitinha aqui, que eu li. Esse manual, ele está sem a capa. Então, não tem a capa original dele. Mas aqui tem tipo um certificado de garantia. A máquina é sueca, a marca. Essa marca não produz mais máquinas de costura. Ela foi vendida e hoje uma outra... Eu pesquisei, fiquei super curiosa quando eu comprei. Uma outra empresa comprou a marca, a parte de máquinas e fabrica. E essa marca hoje fabrica moto. Tem até uma loja aqui de moto dessa marca. Aí aqui está dizendo o que tem da máquina, as características, o que ela faz, o que não faz, tal. E aqui tem um recado assim. Mais ou menos isso. Para a gente é muito importante que você goste dessa máquina e se sinta confortável com ela. E por favor, caso você não se sinta feliz com essa máquina, entra em contato conosco e nos devolva. A gente quer que você goste do material que a gente produziu. Eu achei tão fofo essa preocupação. Coisas de quando tudo era produzido com muito cuidado. Então essa é a minha máquina, a que eu mais uso. É a máquina que eu considero minha reta, a máquina básica, uma máquina caseira. Bichinha palpa toda a obra, costura bastante, costura super bem. O ponto dela é legal. Eu até comentei que eu acho até que ela está um pouquinho desregulada por conta do som dela. Mas o ponto dela está ok. Agora eu vou falar da overlock. A overlock. Então assim, primeira coisa. Não é necessário que você tenha uma máquina overlock para costurar as coisas que você quer costurar. Eu por muitos anos não tive e que fazia acabamentos embutidos. Que talvez eu pudesse ver um vídeo sobre isso. E você pode também utilizar a fiesse para dar acabamento. Então assim, não é primordial, necessário, importante ter uma máquina overlock. Eu tive nos últimos anos, era realmente muito útil. E depois eu quis ter uma máquina minha. Eu estava pesquisando máquinas overlock para comprar. E nesse meio tempo eu também soube que eu ia me mudar para Nova Zelândia. Então eu sabia que eu não ia trazer a máquina. Então não valia a pena comprar uma máquina para mim no Brasil. Porque, como eu contei no começo do vídeo, não ia trazer. Ok. Quando eu cheguei aqui pesquisando máquinas para comprar. Foi quando eu comprei a verdinha. Eu tinha visto essa em um site. Aqui tem um site chamado Trade Me. Que é um site igual ao Mercado Livre no Brasil. De revenda de coisas. E eu vi essa máquina. E eu perguntei para a pessoa se a máquina estava funcionando e tal. Só que essa máquina está na minha cidade. Mas não estava perto de mim. Estava bastante longe. Então eu não conseguia ir ver e buscar a máquina. Eu não conseguia ir ver se estava funcionando. E ela não custou 35 dólares como a outra. Foi uns 140, 150, eu não lembro. 120, eu não lembro mesmo. Então eu comprei a máquina cegas. Não conhecia a pessoa, não conhecia a máquina. Comprei. Quando a máquina chegou, foi uma grata surpresa. Na verdade eu fiquei tão feliz quando essa máquina chegou. Tipo, esperei tanto por ela. Que quando eu peguei e liguei, a máquina está assim, perfeita. A impressão que dá é que ninguém nunca usou essa máquina. Porque ela está perfeitinha. Eu até fiquei pensando, enquanto esperava a máquina chegar. Que eu tivesse que procurar o mecânico. Porque talvez a faquinha dela estivesse cega. Para quem nunca usou a máquina Overlock. Ela tem uma faquinha bem aqui. Que refila o tecido. Então ela limpa a sujeirinha do tecido. Geralmente essa faquinha você troca de, sei lá. De tempo em tempo. Conforme você usa, você precisa trocar. Porque ela fica cega. É literalmente uma faca. E eu achei que eu ia ter que trocar. E não, a máquina está perfeitinha. Assim, está incrível. Ela até tem uma caixinha aqui. Que ficam os acessórios dela. A pinça, a chavinha. Tem até um pezinho aqui. Está aqui. Está zeradinha. Não tem o que dizer dessa máquina. Está bem bonitinha. Foi uma grata surpresa. Funcionou perfeitamente. Agora, uma curiosidade que eu vi aqui. É que as pessoas costuram em máquina Overlock. Com linha comum. Não com fio de Overlock. É bem comum isso. Ela veio com um tubo grande de linha. Aliás, aqueles noventinho. Aliás, aquele tecido é um tecido japonês. A estampa dele gráfica. Bem legal. Gosto bastante. Mas enfim. Elas costuram com linha normal. Linha mesmo. Não fio de Overlock. Para quem não sabe. As máquinas Overlock. Para costurar malha. A gente utiliza fio. Talvez se eu fizer o vídeo sobre linhas. Eu vou falar sobre isso também. Mas o geral usa-se fio de Overlock. E elas costuram aqui com linha. E ela funciona normal. Eu troquei as linhas que eu tenho aqui. E eu para fazer um teste em uma peça. E ela funciona legal. Não fica elástico. Mas também não dá problema, sabe? Não quebra. Não faz nada. Então essa é a minha máquina Overlock aqui. Bonitinha. É da marca Faf. Essa é bem antiga. Não vende mais também. Eu olhei no site. As máquinas atuais são outros modelos. É isso. Agora eu vou falar sobre o braço livre. Aguenta aí. Então, braço livre. Eu vou fazer aqui uma barra simples de calça. Uma costura comum. Só que eu vou mostrar como é que você faz. Quando você tem o braço livre. Isso principalmente para quem não costurou. Como você faz quando você tem o braço livre. No que ele te ajuda. E quando você não tem. Como é que você costura. É bem simples. Eu vou trazer a máquina mais para aberto. Para mostrar focado aqui. E vou mostrar os dois jeitos. Eu vou demonstrar a costura da barra. Com e sem o braço livre. Então, quando você tem a possibilidade de soltar. A mesa. Tirei. Como é que eu faço? Eu encaixo aqui o meu tecido. No caso, eu vou fazer a barra do avesso. Para eu ver onde eu quero costurar. Encaixo minha agulha. Baixo meu pezinho. E costuro. Então, o que acontece? O braço livre te dá... Opa! O braço livre te dá a possibilidade. De girar o tecido aqui. E você costurar. Só que aquilo que eu falei. Tem limite. Então, se você fosse trabalhar com uma coisa muito fininha. Tipo, o exemplo que eu dei. O punho de uma roupa de um bebê. Não vai caber aqui. Então, você trabalha como se você não tivesse o braço livre. Vou recolocar. Funciona assim. Quando você não tem a possibilidade de soltar isso da máquina. Ou mesmo tem uma máquina industrial. Porque as máquinas industriais também tem, né? Essa mesa fixa. Você gira. Então, ó. Tô com o meu... A costura tá do mesmo... A costura está visível do mesmo jeito. O lugar onde eu vou costurar. Aí eu posiciono a minha agulha. Baixo meu pezinho. Eu costumo fazer assim, ó. Eu deixo esticada a parte que eu vou costurar. E aberto. Para eu poder visualizar bem aqui. Vou costurando do mesmo jeito. Chegou aqui no final do tecido que eu tinha aberto. Eu puxo para frente. Abro novamente. E sigo costurando. Então, assim. Não tem muito segredo. A ideia é você pensar que você consegue fazer a mesma coisa. No caso, uma barra ou uma costura circular. Com ou sem a possibilidade do braço livre. É por isso que eu falei que eu não considero o braço livre ser um... Um ponto principal para escolher uma máquina. Quando a máquina não solta, você faz o mesmo serviço. Tá? Então é isso. Eu acho mais uma vez que esse vídeo ficou super longo. A pessoa fala mais que a nega do leite. Mas é isso. Acho que eu consegui falar tudo o que eu queria falar do braço livre. E contar a história das minhas máquinas. Que assim, eu sei que não é nada. Ela é muito importante. Mas aproveitei até para responder a minha colega que tinha me pedido para contar a história delas. Bom, espero que você tenha gostado. Aliás, para quem perguntou do meu casaco vermelho. Quem é novo aqui no canal. Quem está me conhecendo agora. Talvez não saiba que eu tenho um blog. E também eu coloquei no Instagram. Um casaco que eu fiz para mim de lã. Quando eu terminei o casaco. Eu tinha visto várias coisas que eu não tinha gostado. E que eu iria arrumar. Então eu decidi desmontar o casaco antes mesmo de terminar. Eu finalizei. Fotografei. Postei as fotos. E já comecei a desmanchá-lo em seguida. Então quem me perguntou. Eu estou quase terminando. Ele está quase pronto. Falta ainda alguns poucos detalhes. Mas ficou bem melhor. A minha decisão de desmanchar e refazer foi uma decisão acertada. Ele está quase pronto. Eu não sei se eu vou gravar um vídeo sobre isso. Porque ele está pronto. Está quase pronto. Mas talvez eu mostre fotos. Ou conte o que eu fiz. E eu vou deixar aqui embaixo o link do post. Onde eu falei do casaco. Então siga o canal. E em breve um novo vídeo sobre costura. É isso. Até mais. Boas costuras para você. E em breve um vídeo sobre o 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 vídeo O que é isso?